O tema de hoje é concepções sobre sustentabilidade, que é um pouco na linha do texto que vocês leram. O texto, a base, o capítulo 3 do livro, para entender o desenvolvimento sustentável. E nós vamos ver quatro temas principais dessa aula, que é a curva de cânceres, a sustentabilidade estrada e a força de escolaridade material. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mais do que está no texto. Então, para começar com a curva de cânceres, eu acho que é interessante, porque vocês leram três textos que falam sobre a curva de cânceres até agora. Vocês começaram vendo sobre o aspecto social, da desigualdade social. Depois, no texto sobre a crise ambiental global, que focou mais os aspectos de poluição e impactos ambientais, recursos naturais, de uma maneira geral. E, nesse último texto, fez uma ligação, pegou também a parte ambiental, mas fez uma ligação com a questão da eficiência, do descolamento material. Então, acho que é um bom momento no curso para a gente fazer uma discussão integrante, que vocês já viram até agora. Então, a ideia da curva de Cânceres, primeiro, é que a primeira proposta era relacionada à desigualdade social. Então, é um gráfico que o Simon Cânceres propôs, onde a gente tem a desigualdade social aqui e a renda pelo capítulo aqui. Então, a ideia é que, se a gente pensasse o processo de desenvolvimento de um país, no início, as pessoas dentro do país seriam todas muito pobres, então teriam pouca desigualdade, né? Conforme fosse desenvolvendo o país, aumentando a renda, começaria a ter muita desigualdade, porque teria uma mistura de ricos e pobres dentro do país. Mas, conforme o país fosse se desenvolvendo mais, ia diminuir a desigualdade, porque todas as pessoas iam ficar ricas. Então, essa era a proposta que o Cânceres fez, e ele usou alguns dados para mostrar, para tentar argumentar em favor dessa hipótese que ele estava propondo. Então, esses foram os dados, um dos primeiros dados que foram utilizados na época, não tinha muitos dados econômicos de muitos países. E aí, eles colocaram, por exemplo, aqui, a Inglaterra em 1688, e aí, como ela foi mudando ao longo do tempo, a Holanda, a Dinamarca, os Estados Unidos, e se a gente colocasse todas essas setas ao longo do tempo, que fala cada ano, né, que tinha dados, parecia que tinha uma curva, assim, né, que os países, principalmente os países europeus e os Estados Unidos também, que era onde tinha dado, que por um tempo, no início da Revolução Industrial, aumentava a desigualdade, mas depois começava a cair a desigualdade. Então, foi daí que surgiu, né, essa proposta da curva de Cusco. Depois, é lógico, mais nas últimas décadas, começou a ter muito mais dados, né, socioeconômicos dos países. Então, permitiu uma análise mais aprofundada dessa proposta. Então, essa aqui é um, é com dados até 1999. Que é esse, cada pontinho é um país, né, e mostrava, e assim, tem duas coisas que a gente pode ver quando a gente fala com dados de praticamente todos os países. Primeiro, se a gente tirar uma média, em cada, né, que é a renda e aqui a desigualdade, se a gente tirar uma média, realmente, a linha que forma é essa daqui, da média. Quer dizer, forma uma curva de Cusco mesmo, né. Só que a outra coisa que também aparece muito clara no gráfico desse é que tem uma dispersão muito grande. Então, assim, embora a média faça essa curva, na verdade, cada país está de um jeito muito diferente do outro. Então, tem países com alta desigualdade, alta renda, baixa desigualdade, baixa renda, e assim por diante, todos os vírus, né. Então, quer dizer, não é algo, assim, que é obrigatório todo país seguir a curva certinho. Mas existiria uma tendência em relação a isso. Bom, e aí, isso gerou umas certas visões da economia, né, de como fazer o desenvolvimento econômico. E aí, a princípio, uma que a gente viu muito forte aqui no Brasil no período da ditadura militar, né, essa questão de que, a princípio, se a gente quisesse, o país, ele tinha que tentar se desenvolver, que a desigualdade ia ser uma coisa natural e que, conforme o país se desenvolvesse mais naturalmente, a desigualdade ia diminuir. Então, isso levou a uma proposta que a gente chama de pós-delegação das políticas de distribuição de renda. Então, vamos desenvolver o país e deixa essa questão da distribuição de renda para depois, que vai vir de uma forma natural na economia. E aí, tem essa charge, né, que era o ministro da Economia, na época, o Delphine Neto, que é professor, inclusive, foi professor na USP também, né, economista famoso, que ele falava isso, que, primeiro, a gente tem que fazer o bolo crescer para depois distribuir os pedaços para as pessoas. Então, era a proposta, assim, vamos fazer o bolo crescer durante aquele milagre econômico, né, da ditadura militar, e depois deixa para depois a distribuição do bolo. Essa era um pouco a... como que a curva de Kant foi utilizada para as políticas econômicas, como um discurso para as políticas econômicas, né. E aí, a ideia era isso, a curva de Kant, eles como um caminho. Os pais, em desenvolvimento, né, pensavam assim, a gente está aumentando aqui, mas daqui a pouco a gente vai chegar aqui, seguindo... Isso bate bastante com aquela teoria que a gente viu na segunda aula do curso, que é a do... do Walter Rostel, né, que tem os caminhos do desenvolvimento, né, que a gente... que começava de um jeito, e depois, no final, ficava todo mundo desenvolvido, né. Então, seria mais ou menos isso, uma ideia que os países, em desenvolvimento, eles ainda estavam nesse pedaço, e que um dia eles conseguiriam chegar aqui do lado de cá. Mas, lógico, tem críticas a isso. Primeiro, é que ela não incorpora a relação de dominação entre os países. que era um pouco que a gente viu, que os economistas do CEPAL começaram a criticar, né. Que, na verdade, é muito fácil colocar todos os países e falar que um dia todo mundo vai chegar aqui. Mas, na verdade, será que, com o passar do tempo, ao longo do século, os países conseguiram fazer isso? Na verdade, a gente só viu aumentar a desigualdade, né. Então, quando a gente coloca... É muito diferente a gente colocar todos os países, ou a gente achar que todos os países, um dia, vão fazer esse caminho completo, né. Ou que alguém, algum país, pode ficar aqui pra sempre, por exemplo, né. E aí, essa é outra concepção da curva de CUTLITS, como uma competição interminável. Então, os países mais ricos, eles vão estar aqui, os países, mais ou menos, no meio do caminho, vão estar aqui, os mais pobres vão estar aqui. Mas, na verdade, enquanto tiver desigualdade entre os países, a curva de CUTLITS vai continuando. Porque, de repente, um que está aqui no meio do caminho consegue correr mais rápido pra cá, né, como se fosse uma corrida de cavalo, o que ficou pra trás vai andar pra trás na curva de CUTLITS. Então, enquanto tiver desigualdade, a gente sempre vai ter ali em pontos diferentes. Não é um caminho a ser seguido, né, mas é um reflexo da desigualdade e das relações de dominação entre os países. Bom, e aí vem a ideia da curva de CUTLITS ambiental, que segue mais ou menos no mesmo sentido. Você vê assim, quando o país não tem desenvolvimento nenhum, pelo menos nessa concepção, né, mais ocidental, assim, de industrialização, né, de desenvolvimento econômico, não teria muito impacto ambiental. Ficam as tribos lá no meio da floresta, né, vivendo sem muita interferência na natureza. Conforme vai desenvolvendo, no início os impactos não têm mitigação. Então, as empresas são poluidoras, desintegrados recursos naturais, conforme vai aumentar na renda percável. Mas chegaria um momento que ela começaria a diminuir, porque a população atingiria o nível de consciência ambiental e de pressão sobre o governo, né, para fazer maiores restrições e exigir uma produção com menos impactos ambientais. Então, gradualmente diminuiria para cá. Então, é mais ou menos a ideia, só que em vez de trocar por desigualdade, seria por degradação ambiental. E aí, teve vários estudos, eu coloquei um aqui só para vocês verem, mostrando a questão da emissão de enxofre, né, nas áreas urbanas dos Estados Unidos. Então, em 1900, não tinha quase nenhuma emissão, mas aí começam os automóveis, né, e aí começa a sumir. Aí, em 1916, essa bagulha, isso aqui foi por causa da crise de 1929, que deu um tumulto na economia, né, então subiu e desceu, né, por causa da crise, mas conforme aumentou a renda depois, aí foi aumentando as emissões, mas a partir de 1970 começou a cair, porque os Estados Unidos começaram a regular melhor, né, a quantidade de enxofre nos combustíveis, né, que não poderia ter tanto, emitir níveis elevados, teria que ter mecanismos, né, de filtragem nos carburadores e tudo, e aí diminuiu, e foi diminuindo até 2007. Eu mostrei esse aqui por enxofre, mas tem vários outros, de qualidade da água, de material particular do urbano, que mostram mais ou menos, no final, faz mais ou menos essa mesma coisa em vários países da Europa, e outros países desenvolvidos. É, bom, e aí a gente pode pensar, mas é todas essas críticas que nós vimos, essa crítica da curva de cânceres social, será que a gente não pode aplicar ela à curva de cânceres ambiental também? Então, por exemplo, duas críticas, postergação das políticas de distribuição de renda, que foi postergando, mas nunca terminou a desigualdade, a gente vê que o Brasil continua desigual, e não preocupado com as relações de dominação econômica. Então, como, aí agora eu vou passar um pouquinho para vocês, como que vocês acham que a gente pode passar essas duas críticas para a questão da curva de cânceres ambiental? Uma coisa que a gente avaliou na educação de distribuição de renda, era a renda per capita mundial, e a desigualdade mundial. Na média, você ainda tem que ter de cânceres, mas no ambiental, será que a gente teria também? Porque, pelo que a gente sabe, a renda per capita do mundo aumentou, a média vem aumentando, mas a degradação ambiental não aumentou se tendo, mas a princípio nos países desenvolvidos, igual a gente viu, por exemplo, nessa de cá, então, a princípio, se você colocasse a degradação ambiental em todos os países, aí ela pariu uma curva assim. Mas a distribuição de renda, ela é medida por país, o meio ambiente é um só, né? Bom, essa é uma das críticas que a gente pode ter, que, na verdade, o impacto passa entre muitos países. Eu tenho uma empresa norte-americana, eu começo falando assim, na Tailândia, em Taiwan, então, a degradação ambiental, está lá no país que ainda é, que tem a renda per capita baixa. Mas, claramente, a reação desse país, que está no quadro bonitinho, para o Brasil. É, e talvez certos impactos vão ser globais, né? Por exemplo, a questão de gases de efeito sul. Mais alguém, assim, tem alguma, pensa alguma maneira de, de como que essas críticas poderiam ser passadas para a culpa de cápia ambiental? Sim. de incorporar, se elas sejam em uma cidade econômica, elas vão ser passadas, tem que ser lindo? A gente não está para o outro lado, justamente, porque ele fala no livro que os países pobres não se perfecam a situação, que não fazem alguma coisa, porque eles estão gastando mais, a gente não tem que fazer serviços como deve ter tudo, por exemplo, o nacional deles. Só que, esses países estão tentando chegar no nível que os países que exploraram eles durante anos, está agora. isso faz continuar dominado assim, no final ele vai ficar sempre tentando vender os seus circunstos naturais mas não vai conseguir chegar no desenvolvimento ele consegue desenvolver tecnologia, que seria como ele propõe a alternativas para o que a gente já tem que fazer isso, que é muito necessário exatamente, alguém tem alguma coisa assim? Isso, e a gente pode usar até esse exemplo indicado o enxofo, por exemplo por que será que hoje no Brasil a restrição de enxofo nos combustíveis, principalmente imutido, é menor do que a Europa nos Estados Unidos, porque o governo interpreta que se ele fizer uma administração muito grande, vai diminuir o desenvolvimento econômico no Brasil então eles vão manter uma permissibilidade mais alta e a gente continua esperando mais enxofo ou a gente poderia pensar assim por exemplo, os desastres que teve de por exemplo, das barragens de mineração que foram destruídas causaram impactos muito grandes na maioria dos países da Europa nos Estados Unidos as empresas tem que fazer seguro mas aqui no Brasil não se exige o seguro porque acho que isso seria um gasto que diz estimular o crescimento econômico por exemplo mas aí quando acontecem os desastres aí principalmente se perguntar mas no final acaba não chegando nesse nível então a gente falou postergação falou da questão da exportação da degradação que aí liga com a ideia do dumping ambiental que a gente viu na semana passada e um pouco que a gente falou do CO2 também dos impactos globais que eles não seguem a cor então muitas vezes para alguns impactos acontece isso mas para aqueles impactos que não são somente locais mas que escapam para o mundo inteiro a gente não vê esse tipo de curva não só do CO2 mas às vezes assim o consumo de recursos naturais continua alto por exemplo então a gente a gente pode pensar nisso bom então da curva de Câncer a gente já fez uma discussão vamos conversar um pouco agora sobre o que o Elida Bega chama de sustentabilidade fraca dentro do esquema geral dele é lógico que os autores que ele vai citar eles não se autodenominam sustentabilidade fraca na verdade eles consideram que seria a resposta mais coerente os que propõem e aí o Elida Bega faz as críticas dele e tudo mas eu vou mostrar para vocês que algumas das propostas que eles colocaram elas foram importantes para as políticas de meio ambiente também dentro de um certo período histórico então primeiro pegando um pouquinho da história que a gente já viu a gente vê que tem uma mudança de postura em relação ao desenvolvimento primeiro no relatório dos limites do crescimento que vocês viram primeiro aquele documentário Dia da Terra e depois a gente entrou um pouquinho na aula na semana passada sobre esse estudo dos limites do crescimento a ideia era que precisava reduzir o desenvolvimento porque se mantivesse no mesmo ritmo ia acabar os recursos naturais só que isso gerou um desconforto tão grande que tentaram criar uma proposta que gerasse menos desconforto na política internacional de desenvolvimento e aí que no relatório Brutmann no nosso futuro comum fez a proposta de desenvolvimento sustentável que dava para desenvolver desde que de forma planejada então é uma é uma mudança de postura muito grande de 1972 do Clube de Roma para o relatório do nosso futuro comum que um fala a gente não vai conseguir mais crescer o outro fala então dá para crescer mas vamos planejar vamos fazer uma coisa aqui mudar outra coisa lá mas daria para continuar desenvolvendo lógico que foi muito mais aceito pelos líderes dos países porque não para os líderes do país essa questão de falar assim que teria que parar o desenvolvimento era algo muito incômodo muito difícil de ser proposto para a população de cada país politicamente então a gente tem várias abordagens sobre a sustentabilidade que eu falei a gente vai ver a forte e a fraca escolarmente material e essas duas de cá a gente vai deixar mais para a aula que vem embora vocês viram no texto mas vai emendar com o tema do próximo texto então a gente vai tratar mais na semana que vem então vamos falar o que que seria essa concepção que o Edabé que chama de sustentabilidade fraca muitos dos autores eles partem da economia muito nessa questão assim que a gente tem os fatores de produção que é o que a gente usa para produzir recursos naturais trabalho humano para mudar o produzido a gente pode usar para gerar bens para a gente consumir bens e serviços e conforme a gente faz isso a gente aumenta o nosso bem-estar então a ideia do desenvolvimento está muito ligada a isso a gente quer aumentar o nosso bem-estar por isso a gente produz mais bens e serviços para a gente mas também tem uma outra possibilidade uma outra estratégia que é o investimento o investimento é o seguinte você deixa de usar tudo para o consumo e investe por exemplo em restauração dos recursos naturais em educação para aumentar o trabalho melhorar o trabalho humano investimento produtivo para aumentar o capital e aí com isso com esse investimento você como que guarda um pouquinho para aumentar o bem-estar no futuro então são duas opções eu tenho 100 reais eu vou gastar quanto em consumo e quanto eu vou investir para o meu futuro então é muito isso que está em jogo dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável como que a gente acha o melhor balanço entre esses dois então a ideia da sustentabilidade fraca seria mais ou menos uma ideia assim que a gente tem trabalho capital e recursos naturais e a gente tem que jogar com esses fatores para produzir os nossos bens só que para essa usa dessa corrente a gente pode mudar esse balanço de uma maneira que ainda seja positiva para a sociedade por exemplo vamos supor que a gente use os recursos naturais reduz os nossos estoques de recursos naturais aí a gente conseguiria aumentar por exemplo virou isso aqui nesse triângulo menorzinho a gente conseguiria compensar com mais capital e mais trabalho e mesmo assim gerar a mesma quantidade de bem-estar para as pessoas então a redução dos recursos naturais não seria necessariamente ruim desde que a gente conseguisse compensar com os outros e manter a produção no caso dos bens e dos serviços que causam o bem-estar para a gente e assim então um compensa o outro e tem um pouco essa ideia de que a substituição e a inovação do tipo de recurso natural que a gente usa pode prolongar a vida dos recursos naturais também então tem uma ideia assim que as tecnologias vão mudando a gente consegue achar outro bem que a gente consegue utilizar acha uma nova ponte de energia e com isso a gente vai diminuindo essa velocidade de esgotamento dos recursos naturais também então são esses dois itens compensação e inovação tecnológica que conseguiriam dar conta de sempre achar uma solução de compromisso então esses economistas são muito otimistas quanto ao futuro da humanidade pensando assim até agora isso funcionou essa estratégia pelo menos essa que seria a ideia que eles defendem então se funcionar até agora é possível que vai continuar funcionando no futuro também bom e aí para dar uns exemplos para vocês por exemplo uma planta de tratamento de fluentes de esgoto pode substituir um serviço ambiental de purificação de purificação de água de uma floresta então a floresta ela ajudaria a manter a qualidade da água mas se você desmatar a floresta para fazer uma cidade mas colocar uma estação de tratamento de esgoto você mantém a água limpa então você substituiu um pelo outro as vezes assim eu estou vendo algum balançando a cabeça as vezes as coisas não são tão simples assim mas sim é bom você vai conseguir beber a água e sobreviver depois uma das coisas que a gente já pode começar a pensar é bastante antropocentrista com certeza está querendo também não só com o bem-estar humano mas mesmo assim a gente pode pensar a floresta não faz muito mais do que simplesmente segurar a qualidade da água do rio só que se vocês forem pensar esse tipo de substituição é o que ocorre de maneira muito comum por exemplo nos processos de licenciamento ambiental por exemplo a empresa vai fazer um impacto ambiental aí o órgão ambiental você vai ter que compensar de alguma maneira eu vou fazer isso com estação de tratamento de esgoto aí fica todo mundo feliz vai e libera o empreendimento então é muito nessa lógica de uma coisa compensar na outra outra coisa que a gente poderia pensar seria por exemplo uma avaliação de um sistema de plantio de cana será que ele é mais sustentável ou não então por exemplo uma ideia é ver se a produção agrícola ela está conseguindo gerar mais biomassa do que se tivesse uma vegetação nativa por exemplo porque se está gerando mais biomassa ela está sequestrando mais carbono então está diminuindo o efeito estufa por exemplo se for comparar por exemplo com uma vegetação de cerrado por exemplo que não ia gerar tanta biomassa então assim o ambiente de produção mesmo incluindo seres vivos igual a cana ele não é pior do que um ecossistema nativo ele tem que ser comparado com o que está produzindo de bem-estar das pessoas então por exemplo outra coisa é a fertilidade do solo se ela diminuir mas se você conseguir compensar com fertilizante então seria mais ou menos o que a gente viu aqui diminuiu a fertilidade do solo mas você colocou o capital que seria o fertilizante e o trabalho de extrair transportar jogar o fertilizante no solo e no final você consegue produzir a mesma coisa mesmo que o solo perca a fertilidade por exemplo e por exemplo poderia pensar essa questão dos serviços ambientais de polinização de semeadura por exemplo vai diminuir a quantidade de abelhas porque os agrotóxicos por exemplo e aí mas você consegue colocar trabalho humano de semeadura de plantar de produzir sementes de forma artificial para conseguir fazer as plantas cultivarem e produzirem na cultura sem depender por exemplo dos polinizadores dos animais que levam sementes então o trabalho humano então de novo a ideia que o trabalho humano consegue compensar a queda nos recursos naturais é lógico que nem sempre um vai conseguir compensar socialmente o outro mas assim tem muitos sistemas de avaliação que eles usam esse tipo de abordagem para ver se está valendo a pena ou não aumentar o desenvolvimento ou não bom e aí uma das críticas que aí vocês já começaram a falar dessa corrente que se faz contra essa corrente é o que a gente chama de liquidação ótima dos recursos naturais que a gente tem por exemplo um momento inicial que está cheio de floresta mas no momento seguinte que você vai e bota e transporta tudo para colocar em produtos para o mercado para essa corrente não seria exatamente problemático fazer isso porque você está gerando bem-estar para as pessoas através da madeira isso não significa que vai acabar as florestas mas pode ser por exemplo você vai substituir as florestas nativas por plantação de eucalipto por exemplo que vai continuar produzindo madeira para todo mundo de uma maneira sustentada mas o que tinha do sistema nativo vai embora por exemplo então esse é um dos riscos ou de um tipo de crítica a gente se faz esse tipo de abordagem no final das contas que pode ser interessante acabar com os recursos naturais de uma maneira geral porque a gente consegue se virar de uma outra forma bom e aí eu vou entrar agora em um outro conceito para vocês para a gente começar a pensar dentro dessa abordagem mas algumas coisas que já foram feitas primeiro esse conceito de poupança nacional bruta vocês já chegaram a ver isso em algum curso? alguns? tá a ideia da poupança nacional bruta é mais ou menos o seguinte o que as pessoas conseguem se poupar de um ano para o outro? tanto o indivíduo a empresa o governo né porque você ganha uma quantidade de dinheiro mas você gasta né também então quanto que você está do que você ganha você está conseguindo não gastar e aí assim se a poupança é positiva então a riqueza está aumentando de um ano para o outro o PIB está crescendo né se é negativo a riqueza está diminuindo e aí para calcular isso é simplesmente é o PIB menos o consumo menos os gastos né para manter a máquina funcionando do país e a expressa nessa forma de porcentagem do PIB então se o PIB é 10 10 milhões você consegue desses 10 milhões que você está gerando de riqueza quanto que você consegue economizar para o ano seguinte é um milhão então vai dar 10% né e aí desse conceito aqui vem um outro conceito que seria a partir dessa corrente de o positivo negativo né do impacto ambiental que a gente chama de poupança líquida ajustada que seria assim aqui a gente tem a poupança bruta que é esse conceito de cá então os conceitos do PIB né por exemplo só que a gente tem a depreciação do capital fixo que seria assim quanto que precisa investir para manter a indústria funcionando porque a infraestrutura industrial precisa de um investimento também só que ele conta como positivo os gastos em educação falando assim quando você está gastando em educação você está fazendo um investimento né no capital humano que vai gerar mais desenvolvimento depois então dá um desconto positivo só que depois vem dois descontos negativos um do esgotamento dos recursos naturais que aí pensa assim se você está usando o seu recurso natural agora você está perdendo essa riqueza que estava guardada lá que você podia usar no futuro né por exemplo os petróleos carvão minérios né e também coloca os danos com poluição que seria o que está perdendo relacionado à poluição vocês veem que talvez assim tudo isso são coisas que acontecem que afetam a economia mas que não é levada em consideração na poupança bruta e que aí começa a ser levada em consideração então assim é uma visão mais realista né então para dar um exemplo isso aqui é a poupança nacional do Brasil ajustada em 2016 então era 14% do PIB brasileiro em 2016 o que o Brasil conseguia guardar de um ano para o outro né só que aí se você tira o custo de beneficiação do capital já dá então quase quase tudo mas aí você tem vira 2,5 mas com o investimento em educação né aumenta só que aí começa a vir os problemas por exemplo floresta recursos energéticos que vão diminuindo recursos minerais danos pela emissão de gás efeito estufa poluição do ar aí no final acaba chegando nesse de cá se a gente colocasse num gráfico ficaria mais ou menos assim a gente tem a poupança bruta do Brasil em porcentagem do PIB né cai para a poupança líquida quando a gente tira a depreciação do capital industrial mas aí aumenta para a questão da educação e vai diminuindo os recursos naturais e poluição cada país vai ter um padrão diferente mas no caso do Brasil a gente teria mais ou menos isso aí nesse gráfico aqui a gente vê ao longo do tempo de 1990 até 2016 aqui é a poupança bruta né que é essa de cá que é a de cá e aqui a líquida ajustada que é o de cá como que foi mudando ao longo do tempo então a gente vê que assim ela segue mais ou menos um padrão né unificado só que sempre mais baixa a poupança líquida ajustada e aqui são cada um dos fatores tipo assim o investimento em educação o dano com poluição recursos naturais e o consumo de capital fixo né a depreciação do capital negativo e o positivo que vai ajustar em cima desse para chegar no de cá mais ou menos o que foi que aconteceu ao longo do tempo bom é nossa esse mapa não dá para não dá para enxergar professor não dá para enxergar muito bem aqui gente mas esse é o mapa que mostra o resultado da poupança líquida ajustada para todos os países do mundo então seria mais ou menos o seguinte a gente tem a Suécia Noruega o norte da África e o sul do Neste Asiático com as maiores taxas de poupança líquida ajustada porque são também os países que estão se desenvolvendo mais nesse último tempo aqui também está aí mas só que está difícil de enxergar também na América Central a gente tem uma média mais ou menos para o restante do mundo e aqui era para estar branquinho na África que na verdade está quase negativo no miolinho da África aqui tem um gráfico que coloca a poupança líquida ajustada aí cada ponto é um país e aqui é a renda de cada país então aqui são os países mais pobres mais ricos e os que estão com a poupança e aqui é o zero então assim os que estão tendo poupança líquida ajustada positiva e negativa e a corzinha é o quanto que o país depende do uso de recursos naturais então o quanto do PIB é baseado no uso dos recursos naturais que o país tem os mais escuros é porque dependem mais o que vocês conseguem observar assim olhando para esse gráfico vai meio que no inverso daquela curva o inverso seria o que? esse gráfico ele está quanto mais alta a renda tem uma tendência quanto mais alta a renda mais recursos naturais estão sendo usados os mais branquinhos são os que usam menos não é assim totalmente tem uma diversidade muito grande mas a gente pode ver uma leve tendência isso quando o PIB vai subindo um pouquinho então a gente pode pensar o seguinte quem é mais rico hoje isso não é a poupança bruta é a poupança já ajustada está ficando mais rico quem é mais pobre está ficando mais pobre então essa ideia de que os países mais pobres vão conseguir chegar nos países mais ricos quando a gente coloca os ajustes a gente vê que na verdade não cola muito bem e a outra coisa é a gente ver que tem muitos países mais uma análise caso a caso tem muitos países que estão abaixo dessa linha e que usam muitos recursos então assim se a gente trocasse aqui pela poupança bruta talvez esses países estivessem aqui já mas como eles usam muito recurso natural na hora que faz o ajuste esse ajuste aqui do recurso natural aí eles caem mais baixo porque eles estão tentando salvar a economia deles ano pra ano vender os recursos naturais que eles têm então exporta muito minério exporta muito petróleo exporta muita coisa pra conseguir manter a balança comercial positiva mas se você pensar ao longo do tempo na verdade o maior recurso vão acabar e o país vai ficar vai voltar pro negativo ele tá vendendo as riquezas que ele tem pra tentar se segurar isso é mais ou menos um pouco o que tem se discutido em relação a essas relações desse gráfico bom e aqui é mais ou menos a relação do Brasil com o mundo pra gente fazer uma comparação sempre em porcentagem do PIB a média mundial de poupança líquida ajustada mas assim tirando a parte de poluição do Apoca não tem pra todos os países então daria pra calcular pro mundo inteiro o dado então a gente tem o mundo e o Brasil então em média o Brasil depois de 1995 mais ou menos o Brasil ele tem tem tido uma poupança menor do que a média mundial ajustada se for calcular se são os recursos naturais e investimento em educação e tudo na hora que faz os ajustes o Brasil durante a época 1995 e 2000 e pouco era muito mais depois diminuiu um pouco e depois caiu de novo recentemente principalmente depois da crise econômica então a gente vê um pouco essa comparação do Brasil com o mundo também e aí tem algumas críticas a esse conceito primeiro ele não incorpora todos os danos ambientais só alguns então só alguns que são mais fáceis de quantificar para todos os países então existem questões ambientais que não são incorporadas e também essa questão do efeito de um país no outro que se um país vai causar um impacto ambiental que vai gerar no outro vai consumir um recurso que vai impactar o outro outra coisa o preço desses recursos é preço de mercado então se tiver externalidade a gente já conversou sobre externalidade na semana passada e vocês viram no documentário também essa semana que são prejuízos por causa de impactos ambientais por exemplo que ninguém paga que quem causou o impacto não paga só a pessoa que sofre fica no prejuízo então isso não incorpora nessa poupança só as questões de mercado e outra questão é que você ter uma poupança positiva agora não significa que é uma estratégia boa para o futuro também pode ser porque a questão é a seguinte essa poupança ela está sendo reinvestida em algo que vai assegurar uma sustentabilidade econômica futura ou será que você está ganhando um dinheiro hoje mas está gastando tudo vai gastar tudo com outras coisas não vai quer dizer é só um retrato do momento e ele não incorpora a questão da estratégia futura que aí é um outro aspecto para se pensar bom então isso a gente falou da poupança ajustada eu queria voltar um pouco na questão do PIB que tem a relação com o PIB não mede o bem-estar foi algo que a gente viu naquele documentário da da economia da felicidade e falando assim o PIB ele mede algumas coisas o consumo das pessoas a depreciação que você já vê a depreciação do capital quanto de renda que entra e sai do país que um passa para o outro ele inclui o que a gente chama de investimentos lamentáveis que normalmente seria por exemplo investimento em indústria de armas que vai gerar guerra mas que conta com o crescimento econômico por exemplo se tem um desastre ambiental e você tem que gastar para recuperar o meio ambiente conta como investimento econômico então tem vários tipos de investimento que gera que por exemplo se a pessoa fica doente e aí a indústria farmacêutica que o remédio que o hospital faz o atendimento aumenta a economia também então ele entra investimento que as pessoas pensam que seria um negativo e ele não pega muitas coisas por exemplo desde o bem-estar econômico que seria a questão de lazer riqueza atividade fora do mercado e os problemas que o desemprego e insegurança causam na vida das pessoas também as condições de vida tipo a questão do meio ambiente que não é incorporada a saúde das pessoas educação desigualdade social e a felicidade também que na verdade tem questões genéticas convivência familiar satisfação do trabalho amizades conviver em comunidade tudo isso o PIB não está demonstrando por isso por exemplo mostrou no documentário que o o Butão está fez um outro índice para tentar incorporar mais essas coisas e não ficar dependendo só do PIB por exemplo e existe uma proposta que não é só do Butão mas é uma proposta que tem sido feita medida em alguns outros países que é um indicador de progresso genuíno inclusive ele foi comentado em alguns documentários assim brevemente que aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês porque ele incorpora não só a parte econômica que seria tanto isso pode indicar mas também questões sociais e questões ambientais então ele usa vários indicadores para contrabalançar o PIB no final quase que não vira mais uma questão de renda monetária mas vira um indicador no final das contas então eu vou detalhar um pouquinho para vocês cada uma dessas esferas então por exemplo a parte econômica ela mede muito parecida com o PIB só que ela tem uma penalidade relacionada à desigualdade e outra penalidade relacionada ao desemprego ter o custo de assistência social a questão do custo para as famílias se alguém ficar desempregado então é um PIB já com certo ajuste com certas penalidades a parte ambiental aí é só desconto e aí vocês veem que são muito mais desconto do que o da poupança líquida ajustada que tem a questão da poluição da água do ar do sol perda de área úmida a questão da regulação dos recursos hídricos a questão da fertilidade agrícola perda das florestas emissões de CO2 dano a camada de ozônio depressão dos recursos não renováveis então assim é muito mais amplo lógico também é muito mais difícil de calcular e tem a parte social que ela incorpora algumas coisas positivas que não são medidas no PIB por exemplo trabalhos domésticos e cuidados familiares que em muitos países é exercido principalmente pelas mulheres e não entra nas contas do país então eles tentam incorporar e o trabalho voluntário também que também não é incorporado nas contas econômicas eles tentam colocar isso também como algo positivo e tem coisas negativas por exemplo o custo do divórcio nas famílias questão inclusive se viver em casas separadas vai gastar mais que custos naturais inclusive e o custo da criminalidade na vida das pessoas os prejuízos que isso traz a questão e perda também é a questão do tempo de lazer se a pessoa tem que trabalhar muito e perde o tempo de lazer então ela seria um impacto negativo e também a educação superior passa a ser algo positivo igual a compensa livre ajustado a ideia do transporte tem questões positivas por exemplo as pessoas conseguirem se locomover é uma coisa positiva para a economia mas tem questões negativas por exemplo que são calculadas a questão tanto da emissão de poluição o tempo que as pessoas gastam no engarrafamento e gastos de transporte e os impactos das estradas no meio ambiente também por exemplo dividindo ambientes que antes eram conectados fragmentando os ambientes e esse aqui seria um estudo que ele calculou para diversos países não todos no mundo e colocou uma média então assim em amarelo a gente vê o crescimento do PIB de 1945 a 2005 e esse indicador que é o indicador de progresso genuíno o que que aconteceu quando a gente incorpora todos esses itens a mais então a partir de 1975 teve uma queda começou antes estava subindo de repente começou a cair levemente quando a gente incorpora todos esses impactos econômicos a mais essas outras coisas que não aparecem no PIB então isso é isso assim mostra que a princípio tem alguma coisa que o PIB não está conseguindo mostrar e que está gerando um problema no mundo que a princípio a gente não estava reparando isso aqui na verdade é uma média de todos os países que foram calculados nesse estudo então esse lado é o PIB e esse lado é o que que é o indicador de progresso genuíno então a gente vê que cada país tem a sua trajetória mas que em média o PIB cresce e o indicador de progresso ele aumenta mas depois começa uns mantém outros diminuam um pouquinho mas tem uma desaceleração a partir de 1975 então para a gente fazer uma avaliação inclusive com os conselhos que vocês já aprenderam nas aulas anteriores eu vou mostrar alguns gráficos de países para vocês então esse aqui é o Brasil por exemplo então o Brasil de 1970 a 1980 o de cima é o PIB o de baixo é o indicador de progresso genuíno então a gente vê que no milagre econômico na ditadura militar teve um crescimento econômico mas se vocês incorporam as outras coisas o impacto ambiental e os impactos sociais praticamente não teve desenvolvimento durante esse período depois teve um período que o tanto o PIB quanto o indicador genuíno mantiveram muito assim com oscilações mas sem tendência de crescimento e só a partir de 2000 que os dois começaram a desenvolver juntos então assim é uma trajetória um pouco diferente do restante do mundo cada país tem a sua trajetória mas a gente avalia assim que o desenvolvimento econômico nem sempre é um indicador de progresso amplo tem outras coisas envolvidas esse aqui é o dos Estados Unidos é interessante porque tem vários índices que a gente já viu até agora então vamos ver um por um o PIB ter capo e esse de capo crescendo né de 1945 a 2010 né a gente tem o IDH que cresce mas cresce um pouco menos do que o PIB né bem menos e de repente ele meio que chega numa paradinha depois de 2000 né não cresce muito mais do que isso então o IDH que já é um índice mais simples mesmo assim mostra que não tem um crescimento tão grande nos Estados Unidos apesar do PIB continuar aumentando a gente tem essa disfarção com a vida que a gente viu na economia da felicidade que é o de cá que isso foi diminuindo lembra do paradoxo de Easterling né que a gente viu em sala de aula o PIB aumenta mas a satisfação com a vida foi diminuindo e a gente tem a pegada ecológica e a biocapacidade lembra a pegada ecológica é o que consome biocapacidade é a capacidade do ambiente no país de conseguir suprir a demanda né e aí a gente vê que a pegada ecológica ela até aumentou um tempo depois ela começou a cair nos Estados Unidos mas a biocapacidade ela só foi declinando uma taxa muito maior quer dizer os solos foram se degradando né os recursos naturais foram diminuindo em uma taxa que de repente se tornou mais baixa do que a pegada ecológica no final das contas eles não conseguem mais produzir o que eles consomem mais né e a gente tem um indicador de progresso social que ele sobe de início junto com o PIB mas depois ele começa a cair gradualmente então a gente nesse gráfico a gente consegue fazer uma síntese né dos indicadores que a gente foi vendo ao longo do curso até agora como que isso como que ele se relaciona no caso dos Estados Unidos e a gente pode ver para outros países então eu coloquei da China para a gente ver também né que é um caso diferente de um país emergente né a gente vê o PIB que de repente dá aquele salto a partir de 1980 né que a gente viu na os reflexos disso no documentário né na terça-feira a gente tem o IDH que também foi subindo mas numa numa inclinação menor do que a do o PIB a gente tem a satisfação com a vida que foi aumentando né que foi que foi aumentando mais ou menos na mesma linha do IDH a biocapacidade foi diminuindo uma taxa um pouco menos extrema do que a do dos países e a pegada ecológica foi aumentando com certeza né também e o o IPG né que é o índice de progresso genuíno ele aumentou a princípio então fazendo a conta dos negativos e dos positivos lá na China principalmente porque o PIB cresce muito né ele cresceu mas chegou um momento a partir de 1995 mais ou menos que ele começou a estabilizar também então apesar do PIB continuar aumentando olha só como é que ele deu esse saldo mas aí o negativo né os fatores negativos da poluição ambiental dos custos sociais começaram a não compensar o aumento no PIB na renda mercado lá na China então quer dizer tem um chega um momento tem uma tendência em vários países que chega um momento que que faz essa curva né que dá essa viradinha né e a gente vai discutir isso ao longo do curso também bom é tem umas dificuldades que são críticas a esse indicador primeiro tem muita incerteza pra calcular qual que é o custo da criminalidade do divórcio né igual quando vocês olharam assim com uma cara assim é difícil assim de mensurar isso é uma coisa muito subjetiva na vida das pessoas os métodos de valoração eles não tem muita certeza né mas eles então assim o da poupança líquida ajustada eles escolheram só os indicadores que tem mais certeza na mensuração mas aí você não pega todos os aspectos então nesses eles resolveram pegar muitos aspectos mas perde a certeza e a outra questão é que é difícil muito difícil de calcular tem país que a gente não tem os dados pra calcular esse indicador e tem tem país assim que às vezes um projeto de pesquisa faz até um certo momento mas depois para de atualizar por exemplo aí fica um período descontínico passa até 2010 e depois não atualiza mais pra frente aí a gente fica sem saber o que está acontecendo porque tem um curso pra fazer isso mas assim é uma proposta ia ser muito bom se a única faz esse indicador por exemplo e financiar esse monitoramento mas a gente não tem isso até o momento talvez porque é chato postar um indicador que não cresce também mas assim ia ser algo muito importante investir nesse tipo de medida mais robusta mais ampla no progresso mas aí assim tudo isso que eu mostrei pra vocês tem a ver com essa que a gente chama de sustentabilidade fraca por quê? porque tem essa perspectiva de que a gente sempre em alguns a gente pode compensar o dano ambiental com o progresso econômico então a gente vê aqui na China ó cresceu então valeu a pena né mesmo que o impacto ambiental estava aumentando na soma o bem estar das pessoas está aumentando então valeu a pena tentar dar o meio ambiente a questão da sustentabilidade fraca ela está sempre nessa abordagem de soma de cá compensa de lá e aí no final pode ser que dá certo né ou pode ser que não dá mas pelo menos tem essa possibilidade é e assim aí fazendo um pouquinho uma charge um pouco disso né que aí o o empresário do lado o o o o o consultor da empresa vai falar pro investidor assim olha só e pra concluir olhando o gráfico né o lucro e a saúde do planeta antes da terra entrar em colapso devido ao estresse da destruição humana nós iremos fazer o máximo de lucro sobre os recursos naturais remanescentes então é uma perspectiva que ela se reduz ao lucro né então assim quando tiver pouco recursos quando tiver pouco petróleo o preço do petróleo vai lá no alto e a empresa fica feliz conseguindo vender petróleo a um preço muito alto mas o que que isso vai representar por exemplo pro pra continuidade da sociedade humana da vida na terra né também é algo que não está sendo avaliado é bom aí no texto dele da vega ele fala da fraca e da forte né tem alguns autores que eles falam da média que é o meio do caminho que seria uma ideia assim de que é possível fazer substituições mas que tem limites e que por exemplo é um pouco que a gente falou de plantar um eucalipto num lugar que é uma floresta pode substituir parte do serviço que uma floresta traz pra gente por exemplo pode substituir a fornecimento de madeira mas outros por exemplo da biodiversidade da polinização da produção de outras coisas não vai conseguir então eles falam que tem uma uma um certo âmbito que é possível fazer trocas mas que não é possível substituir totalmente um pelo outro então o que a gente chama de sustentabilidade média que é uma forma de usar os todo esse pensamento da sustentabilidade fraca mas falando que existe limite né e existe a proposta da sustentabilidade forte que seria essa de cá que é pensar que na verdade todo faz parte de um sistema único e que a economia faz parte de um sistema mais amplo que a sociedade e a sociedade faz parte de um sistema mais amplo que a biodiversidade isso vai ter implicações por exemplo se primeiro é a questão do crescimento da economia porque a economia nunca vai conseguir crescer mais do que a biodiversidade ela pode ir crescendo crescendo mas vai chegar uma hora que tem um limite né do sistema e a outra a outra questão relacionada a isso é que se a economia causa um dano na biostéria a economia ela faz parte desse sistema então ela vai sofrer um prejuízo também então é uma via de mão dupla não é simplesmente uma questão de substituir um pelo outro quando você danifica aqui você danifica esse você danifica esse também então é uma visão mais sistêmica de como trabalhar com isso então para dar um exemplo eu queria introduzir algum outro conceito que a gente chama de teoria dos computais que a gente teria o capital financeiro que é o dinheiro o capital físico que é o produzido entre estrutura que a economia normalmente trabalha mas tem o físico natural que seriam os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos e tem três que às vezes o pessoal junta e um só às vezes separa que é o humano social e cultural o humano é mais individual porque é educação as habilidades de cada um o social já seria o relacionamento entre as pessoas e o cultural seriam os valores das pessoas valores que permitem o melhor desenvolvimento da sociedade então assim com esses aqui se a gente for colocar dentro desse esquema de cá a gente seria algo mais ou menos assim a gente teria o capital manovatorável financeiro econômico o social cultural e humano na sociedade e o capital natural que seria a biosfera e aí vocês veem que na verdade tudo isso a gente não pode considerar só o capital financeiro e se você degradar o capital natural você vai degradar os sistemas que estão para dentro então é um pouco mais ou menos esse tipo de relacionamento que a gente não pode compensar e bom isso aqui a gente já falou e um pouco a ONU trazendo um pouco essa ideia da sustentabilidade forte fez esse esquema como que seriam os indicadores do desenvolvimento sustentável que a gente viu na primeira aula na terceira aula como que eles ficariam dentro desse esquema a gente tem os indicadores relacionados à biosfera os indicadores sociais que são mais são todos esses oito e os indicadores econômicos que são os que ficam aqui dentro só para pensar na relação de dependência que o indicador econômico tem dos indicadores sociais e que os ambos tem dos indicadores ambientais para a gente pensar que esses indicadores não estão separados uns dos outros mas eles têm uma relação entre si e no fundo no final tem o da cooperação que na verdade é a ideia de conseguir cooperar para conseguir atingir de uma maneira mais sistêmica então não é uma simples soma de compensação de substituição pelo outro é uma visão mais integrada que normalmente a gente a gente tentaria ter usando esse tipo de abordagem bom agora sobre o descolamento material o livro fala mas ele não apresenta gráfico então eu achei importante mostrar esse gráfico para vocês a gente tem a atividade econômica e o bem-estar humano e a ideia do descolamento tem o relativo e o absoluto o relativo é quando começa a ter uma distância a inclinação do desenvolvimento começa a ser maior do que a do impacto ambiental então vocês veem que a distância está aumentando ao longo do tempo está desenvolvendo mais do que está impactando para a economia para a sustentabilidade fraca só isso aqui já é uma coisa que justifica o desenvolvimento porque aí se faz a soma da positiva então e o absoluto seria a ideia que seria possível desenvolver diminuindo o impacto ambiental que seria o absoluto que é inverter as direções e é uma proposta que muitos autores falam a gente pode conseguir isso no futuro ou falar isso já estaria acontecendo em alguns países mais ricos quando a gente olha por exemplo nos Estados Unidos que a gente olhou cadê a pegada ecológica está diminuindo e o PIB está aumentando mas bom e aí sim por exemplo poderia usar para emissões de efeito estufa é o mesmo esquema se o PIB aumenta as emissões do gás de efeito estufa aumentam um pouco menos então estaria tendo um relativo se as emissões caem e o PIB continua aumentando aí a dissociação absoluta bom para fazer isso por exemplo um dos estudos que as vezes o pessoal aprende é a questão de consumo de água então a gente tem aqui nas cidades na Ásia aqui a gente tem por exemplo algumas cidades muito desenvolvidas por exemplo Tóquio de 1945 a 2010 ela aumentou muito o consumo de água subiu e de repente começou a cair o consumo de água por habitante outra uma cidade mais intermediária lá no Japão que é Osaka aumentou ficou e aí a tendência é que no futuro ela também diminua porque ela não chegou no desenvolvimento de Tóquio ainda aí Taipei também lá em Taiwan ela subiu e depois ela começou a descer já então o pessoal pode falar assim o dia que todos os países chegarem no nível de desenvolvimento dessas cidades maiores a princípio a tendência seria diminuir a quantidade de consumo e aí os países que ainda estão em desenvolvimento por exemplo Siú Siú já estaria começando a diminuir mas assim Bangkok Jakarta e Manila que são países mais cidades mais pobres elas ainda estariam no aumento ainda mas um dia talvez chegariam aqui em cima mais na frente no futuro e começariam a cair essa é mais ou menos a proposta de quem defende esse tipo de descolamento como que seria possível mas aí vem e aí uma proposta que é muito casada com isso que a gente chama de economia circular que a gente tem a produção a economia e os resíduos a ideia é aprimorar a produção para diminuir o consumo e diminuir os resíduos fazendo o que? enciclagens diminuindo o custo de fazendo uma boa manutenção para não deixar as estruturas se degradarem fazendo produtos mais duráveis controlando o melhor dos estoques para não perder não ter desperdício e aí conseguiria diminuir o impacto ambiental e aí vem uma pergunta mostrando os dados reais do que está acontecendo no mundo será que está acontecendo realmente o descolamento material? então aqui a gente tem o PIB em amarelo a gente tem o consumo de material doméstico esse aqui e a gente tem o consumo de matéria bruta que é a matéria antes de ir para a indústria e aí a gente tem dois um que é a peraí consumo de matéria doméstica consumo de matéria bruta esse aqui desculpa é o vermelho então olhando vocês acham que está tendo um descasamento entre esses dois entre o PIB e o consumo de material doméstico e em relação ao PIB e o consumo de material bruto esses dois esse aqui é o gráfico da divisão desse por esse o que está acontecendo e esse aqui é o da divisão desse por esse o que está acontecendo então a princípio a gente é difícil a gente falar que está tendo um desconto assim você vê que a princípio a partir de 2005 aparece que está diminuindo um pouquinho mas muito pouquinho então assim a gente pode falar que pode estar começando a ter um descolamento relativo talvez mas absoluto a gente só vê que está aumentando a gente não vê que ele está crescendo que isso aqui está fazendo não está tendendo a fazer um pouco de trabalho nem isso aqui também então assim a gente pode tentar pensar que talvez o relativo esteja começando no mundo mas o relativo será que é suficiente para resolver os problemas do esgotamento de impulsos naturais se o impacto continua aumentando cada vez mais então é um pouco uma reflexão assim para a gente pensar a partir dessa proposta do descolamento se realmente vai resolver os problemas da humanidade ou não da maneira como está caminhando agora bom, era isso para o descolamento do descolamento do descolamento